Essas meninas lindas, maravilhosas aqui do... Mulher de fases, mulher de porre, nós vivemos mulher de fases. Você fez depois mulher de porre, agora é milambe. Eu vou ter visto um negócio de chantilly ali. É, a festa é boa, a festa... É na loja, meu filho, na loja, beleza. Aqui só não pode uma coisa, engatar ré. Vai lá, vai lá então. Vamos lá. One, two, three, four. One, two, three, four. O quê? O quê que essa criança tá fazendo aí toda mocinha? Ei, já sabe rebolar, e hoje em dia quem não sabe? Se ela der mole, eu juro que eu não faço nada. Da cadeia e é contra o costume. Mas se eu estiver na rua e ela é de mandada, Cotucar meu morro de ciúmes. E eu contente com as malvada, Achando que era o tal. E me aparece essa coisinha. Vamos lá. Me dê agora seu telefone, Outro dia a gente se liga. Ei, eu quero te levar. Pra onde tá um frio na barriga. Pra me falar a verdade, Quantos anos você tem? Eu acho que da sua idade, Já dá pra brincar de fazer neném. Como a vista é linda, Da roda gigante é tão grande, Acho que ela viajou, Que eu era um picolé. Me lampe, Num parque de diversões, Foi que ela virou mulher. Das forte, Menina pega boneco, E bota ela de pé. Sinto amigo de dizer, Mas ela é de menor, Isso é crime. Se não fosse eu, Podia ser pior. Imagine. Ei! O homem de minha cidade, Disse quando me atingiu, Que ela só tinha 17, E o pai dela era adulto. Se fosse eu, Ela faria igual. Se fosse eu, A noite vem a ser normal. Ai, mundos, No programa do Bratinho Brasil. Como a vista é linda, Da roda gigante é tão grande, Acho que ela viajou, Que eu era um picolé. Me lampe, Num parque de diversões, Foi que ela virou mulher. Das forte, Menina pega boneco, Que ela virou mulher. Oi, 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 oi. Ando reggae. Ei! 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 Vamos lá. Quero ouvir vocês. Oi, oi! Oi, oi! Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Como a pista é linda, Da roda gigante é tão grande, Eu acho que ela viajou, Que eu era o picolé. O quê? Minha mãe vem, Num parque de diversões, Foi que ela virou mulher. Vamos acelerar. Menina pega boneco, Bota ela de cima. Colagem do radinho do velho. Quebra tudo, garoto. Todo mundo pulo. Oi, 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 oi. Toda a pista é linda, Da roda gigante é tão grande, Eu acho que ela viajou, Que eu era o picolé. Que mãe vem, Num parque de diversões, Foi que ela virou mulher. Tá forte, Menina pega boneco. Valeu, radinho! É o Raimundo! É o Brasil! Ao vivo! Raimundo! Vamos fazer barulho! Boa, Tia, Sua banda é boa, hein? Boa, dá pra cantar. Daí, ó, Daí, ó, rapaziada.